Voltou. Isso é muito grande aqui, ó. Zoom. Vai ser muito nossa voz. Não, depois tem que tirar a voz dela. Já falaram muita merda aqui em português. Ah, tem que tirar muita voz aí. Se tivesse alguma brasileira naquele time, a gente tá muito fodido, Christian. Tiver o quê? Se tivesse alguma brasileira nesse time, a gente já tá muito fodido. É até demais, graças a Deus não tem. Ai, papai do céu, meus dois de novo, Christian. Por quê? Sabe onde eu tô sentado aqui? Uhum. Olha ali pra baixo. Meu celular caiu lá embaixo. Meu celular caiu? Aqui pra trás. Ah, mentira. Aham. Incrivelmente, ele só amassou na ponta. Esse aqui? Aham, esse mesmo. Caralho. Papai do céu, muito forte, papai do céu. É eu? Não, tava no bolso. Papai do céu foi muito forte, papai do céu. Papai do céu é muito bom. Papai do céu é pra caralho, velho. Só tapa fácil. Aham. Aham. Ó, você vai perder muita linha. O que é? Eu ia falar só a ex, João. Só que ia falar João, ia falar JP. Tá ligado. Tipo assim, provavelmente a gente vai assistir esse tape. Aham. Provavelmente eu estivesse assistindo, tô no silêncio. Só eles, JP. Pedrinho, chega o zoom, Pedrinho. Foi mal, me desconcentrei. Chega o zoom, porque a gente pega a bola e todo isso. Não, me desconcentrei. Não, me desconcentrei. Martínez. Como é que é? Meia hora por quê? Porque são três tempos de trinta. E olha lá. Ah, não. Esses amistosos com três tempos de trinta. É bizarro. Amistoso. Amistoso. Fala. Bem que eu reparei que a gente tá com o perdão ou o ar. Achei uma estranha. Estranha, né? Ah, o de errado não está certo. Que bola. Pega, segura, tapa. Paba passou na frente. Ah, o doardo não está errado. Pô, pedrinho tá muito focado. Muito grande. Bom que eu assisto ao jogo, pra assistir ao jogo também assim. Qual os seus comentários no primeiro tempo? Pô, o time tava bem, uma boa parte de bola, mas com dois erros no meio de campo. Outra uma zaga, a gente tomou dois gols e num jogo desse não pode errar. Vamos voltar pra parar. Vamos pro intervalo agora, conversar com o professor, enquanto ele vai pedir, voltar pra parar no segundo tempo e sair com a vitória. Exato. E levar esses três pontos em casa que eles são muito importantes. Não, não. Putz, que eu tenho jogos escuros. Por que, tá sem colírio? Caralho, com sol na testa. Nossa, é só papino. Copa de respeito. Ah, não tem sol. O que foi, Dino? Aí o Pedrinho descontenta o moleque não que ele tá filmando. Até perdi a bola, cadê a bola? Quem? Como é que é? Aí, sabe o que tá faltando aqui? Tima de vôlei. Muito estranho. Acho que tava todos dormados de manhã. Hã? É que tá chegando aí? Não, quando a gente chegou, né? Não, não, não. Não, não, não. Sente! Eu tenho! Eu tenho! Eu tenho! Eu tenho! Eu tenho! Caralho! Tô muito pico, filma. Tô muito grande. Tô muito grande, tô muito grande. Tô muito grande, tô muito grande. Na filmagem, foi dentro. Na filmagem, foi dentro. Na filmagem, tá dentro. Olha o replay. Se olhar o replay, foi dentro. Foi gol. Meu Deus. Ela deve ficar muito puta, falar assim, filha da puta, tô falando português. Ela deve botar no mudo, mano. Segundo tempo, então. Primeiro tempo que a gente fica mais calada. Primeiro tempo, então. É o que a gente fica mais calada. Pena que tinha alguém na frente. O que que ela fez? Dá no gol. O que que ela fez ali? Que não deu pra ver? Tinha a cabeça. Galetada. Tinha a cabeça na frente. Aquele estado. Porra, não pegou a cabeça da minha. Não pegou. Não pegou. Tinha alguém na frente, mano. A câmera tava com foco, mas tinha um viado na frente. Abre o olho. Tá rindo o krevetinho. Como é que tu tá dando o jogo, tô? Tá rindo o krevetinho. Tá rindo o krevetinho. Vai! Vai! Ei, Pedrinha. Ei, Pedrinha. Ai, também, também. Ah, é, tira de mim, tira de mim, tira de mim. Tira de mim. Eu também tenho medo. Caralho, tem muito bicho aqui. Larguei muita câmera, larguei muita câmera. E esse bicho morde pra caralho. Não, o queijo, eu tomei uma picada no pé aqui, ó, pra você. They bite so hard, mano. Até sei que ia falar pra não falar merda na câmera. E aí, eu tomei uma câmera. Mamá, mamá, ô, boi. Vamos lá, Warriors! Olha! Vamos lá, gente! Vamos lá! Vamos lá! Pessoal tá na frente aqui, só dá pra... Porra... Caralho! Caralho! Se pousar aqui, dá chinelada sem dor. O que é a camisa lá da vesca? É do rosa. A gente vai treinar ainda. Bom passo. Ah, aqui é do ano passado. Vamos lá. A gente não tem de perna, não tá no rib. Não, eu queria voltar a esse sinal. Vamos lá. 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 Puxa, puxa! Sim, sim, sim! Melhor passo dentro da Riu. Nunca duvidei. Puxa, puxa! Puxa, puxa, puxa! Nossa! Vai te dar massa aí! É nem barulho. Puxa, puxa! Puxa, puxa! Nossa senhora, que barçada que a menina tomou aqui na câmera! Beleza, puxa! Ah, que isso? Cadê o Ian? Cadê o Ian? Cadê o Ian? Cadê o Ian? É, puxa! É, puxa! É! Nossa, quer ser engraçado, puxa! Quer ser engraçado, puxa! Fica sem camisa, puxa! E aí, olha aí! Olha aí, jogando a pessoa com tudo! Quer ser engraçado, fica sem camisa! Aí, aí, aí! Pelo amor de Deus! 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 Aí, quando o nego pega a mulher dele, fica puxa! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Não, cheia daquela noite no teu quarto na jogando Justice, eu roubo tudo do problema! Caralho, eu perdi muita bola! Perdi muita bola! Pelo amor de Deus! Olha o tamanho da mina velho! Não! 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 Vagia era uma bola! Vamos! Vamos! Vamos lá! Está ganhando o bicho! Olha o One, olha o One, olha o One, olha o One, está muito feliz! Go, go, go! Move! Ele não sabe do que mulher, ele solta com as duas pernas, ele solta com a perna que ele é rosa. Os dois são ruins, porra. Então... Vem lá, vem lá, vem lá! Mexe! Como é que é hoje, Michael? Mas vai ficar muito puto usando a camisa dele. Caralho, Boris tá longe. A gente vai ter treino ainda. Tá, vai ficar muito puto, tem que usar muita camisa dele no treino. I'm descoidando! Dois! 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 Um! 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 Lá, doi, burra! Pê. Não, é seguir! Dois! Não, é seguir! Que legal, cara! Rosa! 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 Olha! Caralho! Tô mistindo muito, tem parado de passar batendo tiro de meta! Ainda bem que essa cena a gente tem um goleiro e temos o Pablo! Caralho! Tá vendo o Pablo chutando? Não, tá muito ele pra ter tiro de meia, tá muito, né? Cara, esse lance do corpo... Chititado! Ainda bem que eu filmei! Não lembro de não acreditar! Rolou! Aí, rola, rola! Volta! Volta! Como é que fala? Pura, Micah? Rola! Porra, é grande! Tá vendo? Tá vendo? É bom, dois pilões, né? É bom, dois pilões! É bom, dois pilões! Vamos lá! Vamos lá, Warriors! Vamos! Com a bola, sim! Sim! Filmeu muito esse bote! Boa bola, boa bola! Porra, foi boa bola sim! Porra! Tô batendo no saco, viado! Bateu no saco da minha! Tô criado, tô criado! Tô criado, tô criado! Tô criado, tô criado! Boa bola, boa bola! Boa bola! Arrouvou muita piada! Arrouvou muita piada! Arrouvou muita piada! O tamanho do maluco chegando aqui é... Opa! Não tá no gibia! É porque é só um Pokémon! A tamanho dele não tá no gibia! É porque é só um Pokémon! É porque é só um Pokémon! Pokémon raro! Que é um Pokémon! É um abraço lindo! É um bagulho! Um abraço lindo! Um abraço lindo, cara! Um corpo! Esse é o fio! Eu tô tentando pegar o Pokémon! É isso aí? Eu tô tentando pegar o Pokémon? Eu tô tentando pegar o Pokémon! É o tamanho, pô! Que é o tamanho, pô! Ele caiu tudo a pele ele! Ah, o tio jogando... Jogando a bagulha da chave na garotão pra caçar Pokémon! É demais! É demais, mamie! Tô deixado te filmando! Ele tá confundindo as mulheres. Cara, esqueceu que ele gosta de roubar mulher dos homens, roubou a tartaruga ninja, roubou a caveirinha... Cara de porta! Quem é cara de porta? Quem? Eu não sei quem não. Juro, juro. Quem é cara de porta? É outro. Cara de porta. Caralho, velho. Não, os dois jogando altinho ali tá bizarro. Quantas flexões o alemão vai pagar? Não, não. Aí, quantas flexões o alemão vai pagar chegando agora? O que? Baixa taxa. Plus taxa. Ah, a mulher se morreu ali, né? Aí, olha, vamos pagar uma conta de bolinha. Não, vai pagar... Se o coach foi legalzinho, mil. Se o coach foi legalzinho. Plus taxa. Se a gente tiver... E provavelmente... Não, bate, bate, bate o coach. Ah, que assim, né? Tá chupando o coach pra caralho. E os coaches falam coach. Na final. Ops, esqueci desse detalhe. E aí, quantos pushups, hein? Quantos pushups, Patrick? 2,600. Ele não vai ver, ele não vai ver, ele não vai ver. Ele não vai ver. Patrick, pushup. 4,600. 4,600. 4,600. 4,600. 4,600. 4,000 pushups. Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! A gente tá impedido, não é? Vai, vai! Ah, vai, vai! Goal! Ihhh, só da Vasco! Vai, vai! Vamos lá! Tá, 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 tá! Vai, vai, vai! Tá igual o Palmeira, só empolga! Morales é o time da virada! É, parece mesmo! A3 joga tão fofinho! Hum, malinho! Não, encostar em mim? Já falei, da chinelada em mim, esse melhor bicho morto, minhas costas ardendo, que o bicho vivo é uma picada! Ah, tá filmando muito, Tatiú! A1 joga! A1 joga da bol! O, a1 joga! A1 joga! FFAR, FFAR... Eu não pedi o doutor. O que ele falou? Não pedi. O que ele falou? Ele falou do greco. O que é isso? O que é? O doutor é... Cara, esse brisco só pedi muita filmagem. Vamos, vamos. Cadê o carrinho, gente? Dá um carrinho e rouba com essa bola. É tudo, é tudo. É tudo. Ah, menina, vai levar a bola de volta. É loira, cara. Volta, volta, volta. Vamos lá. Ah, é isso aí. É isso aí. Flaire a bola. Volta, volta. Vamos lá. Foi bom. Fiquei tudo posicionado. Fiquei todo um lance perfeito para ter um cruzamento. Agora vai. Vou pegar o palmeirinho. É só empolga. Caralho, não é? Fiquei todo. Esqueci muito de filmar de novo. Vamos lá, Wartane. Vamos lá, Wartane. Vamos lá. Olha, olha. Olha. O que é isso? 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 Não, tá maluco. Bota na cabeça do cenoura. Cabe muita coisa ali. Nossa senhora! O que é isso? Oh, 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 oh. E pega muita gente aqui. A cenoura. Oh, cenoura. 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 Ah, eu já não vou ter aquecimento não, né? Já tô errado, já. Stop it from there! Blackbird from there! Blackbird! É isso, é isso, é isso, é isso, vamos lá! Eu vou levar uma ala para a gente sair de esconder o carrinho. Cristi, tá como me sobrevoando, Cristi, me ajuda. Não, eles estão só sobrevoando só. Foi um reforço, Neto. Na verdade, ela chuta a bola em cima da mulher. Correndo. Mas deixa a bola desesperada, correndo. Vamos lá! Não, 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 não. Não, não, não! Olha para o exterior! só que vai, está a qual vai? ter a pergunta, ter a pergunta é certo, é bom bom, é certo que, que caralho ah, deixa eu tapar o tirote porque não joga esses livros? certinho Você não vai ter tempo, né? Essa zagueira é talentosa. Mano, merda aberta, muito sorte. O que foi? O que foi? Ah, já era hora. Você tá falando de que aí, cara? É de Maria, tem que fazer um trabalho de extensora e flexora. Ô, boneco, tu não viu o que o tio falou? Ei, pô, é de Maria, tem que fazer um trabalho de extensora e flexora, porque olha... Olha, tem que filmar aqui. Uou! Essa imagem entrou, cara. Morra, estrade! Não! Aí, tio, pega pra esse moleque aí. Pega pra esse moleque aí e fala que o alemão vai bater dentro. Fala que o alemão vai bater dentro da água. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tô achando que eu não vou, não. Tô achando que eu não vou, não. Caralho, acho que você muda a filmagem. Tô achando que eu não vou. Tô achando que eu não vou. Tô achando que eu não vou. Mano, tá muito quente. Cadê a nuvem, caralho? Vem nuvem! Ah, meu negócio tá de guarda-sol. Vem nuvem, tio. Vem nuvem. Porra, tá sacanagem só, mano. Caralho, perdi muito a filmagem de novo. Toro! Samão, shall we? Vem, Develop. Vem nunca mais. Vem nunca mais, né? Vem nunca mais. Vem baix. E aí? E aí? Gol! Aqui, ó! Aqui, ó! Peguei muito bem de novo a filmar uma generada. Peguei muito bem a filmar de novo. Deixa eu profissionalizar nesse daqui. Eu acho que eu vou deixar de jogar pra cima. E aí? Solta! O sol tá dando de pau ao lado. Aí, o sol tá dando de pau ao lado, assim. Dois iguais? Temos dois iguais? Nossa, que fatia, hein? Eu tô só acertar. Martino? Sem defensa, acertar a pelota. Ah! Neste! Neste! Sim, sim! Gol! 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 Tio, a mina fez o gol, aí meteu o coraçãozinho pro eu e eu meteu assim pra ela. Tá lá do outro lado, ele. Porque ela curtiu, viu? Hã? Ela curtiu aí, a gente pegou ela. Não, eu tô zoando. Porque a gente tem um nariz grande, tá ligado? Aí ela fez o gol, meteu o coraçãozinho pro eu e eu meteu assim. Caralho, a gente vai acertar muito quando a gente fala em português. Foda-se. Good, good! Você ok? Vamos, vamos, vamos! Good, good, good! Oh! É, 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 é! É, 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 é! É, 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 é! Tem você, Stop, come on! That's Bruno, play! Chimei, come on, Bree! Chimei também! Muito mais, Charlie. Good. Work, work, come on! Tessa é, é. Come on, ladies! Ah, com a velocidade no caminhão-pipa. Subindo ladeira. Subindo ladeira ainda. Velocidade no caminhão-pipa. Subindo a 25 de outubro, lá da rua da área. O Rosa conhece, né? 25 de outubro. É, pergunta aí, pergunta aí. Subindo a estrada do Kitunga. Nunca passou por lá. Vamos tomar uma defesa agora da Ellen. Perfeito! Perfeito, Thay, beleza? Porra, viu o contrato? Pode ser recolhado por baixo. Porra, foda-se. Agora vem aqui, olha, vai dar tiro de meta. Tiro zoom. Vai viajando. Deixa aqui assim, olha, no cantinho. Ela vai cair aqui, a bola vai cair aqui. Exato. Foda-se mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Pega no bolo. Quando ficar no cantinho... Não, não. Deixa eu ver. Isso, aí, isso. Agora dá um zoomzinho pra ver mais a bola de perto. Porra, muito duro. Muito perfeito. Muito grande. Muito cirúrgico. Porra. Sabe o que que é? Sabe qual é o dedo do zoom, né? É o dedo de treinamento. Sabe, né? Por que o zoom brinca, né? É o novo modelo. É o dentro de inverno. É o novo modelo motendo. É o mesmo modelo Kina. É o novo modelo Kina. É o meu modelo. Zara 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 Zara. Ninho, Zara Zara. Quem é o dedo? Quem é a noção? Quem é? O que é isso? Um gol de zero. Vamos, vamos, vamos. Um belo passe. A Cenoura tava do lado. A Cenoura tava do outro lado. A penouna foi uma bola. Quase 0-0, eu entrava, mas grita muito o nome dele. Ah, 0 a 0 é Senna, caiu, caiu de produção. Tô muito apaixonado, tô muito apaixonado. Tô muito apaixonado. O que gritou, Mariana? Não acredito que foi o Mariana, dá uma chinelada. Mariana tá ficando carente, mano. Tô namorada, Mariana? Mariana, tô namorada, Mariana? Segundo o Chuba, ele fez 6 anos pra ele. Aí, um péssimo dia pra não ser turda. O Tio, o Tio, o Tio, o trabalho de posterior também tá no caso. Vai, Dan. Que bote. O canal tá muito aberto. Pronto? Vai ter que tentar rachar a terceira, mano? Pô, ela tentou rachar a bola duas vezes e a bola morreu na frente dela. Quem? A ex dele. Quem? 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 De Mariana? Quem? Quem, quem? Quem, quem? O que você faz, velho? Ele é ambidextro, Alex, deixa ela. O aviso é que tá 12x12 de jogo, a gente ficar mais ou menos a bola no pé, fazer girar, ela voltou na minha bolha. Cara, é isso que eu falei, as meninas só fizeram física. Só treinando coletivo, não fazem treinamento tático, não fazem treinamento tático. Fazem coletivo. Não, eu tô falando só, fazem coletivo. Não fazem nenhum tático. Nenhum técnico. A irmila não sabe jogar. Com a bola no pé. Porrada. É 21, cara. Tem que ver no telão. Foi pênalti ou não? Vamos ver aqui no replay. Tem que ver aqui no replay de novo. Muito obrigado. Boa noite. O que ele falou? Eu falei, vamos ver se não tem lá. Chegou pra mim, não. Tem que ver na TV. Ah, que instável. Minha bola tá suada. Tinha que ter vindo dinheiro. Não é que vim de casaco e calça. Vim de casaco e calça. Tem um bom Henrique. A Henrique tá muito molhado. A Henrique tá muito molhado. Ô, Juizão. Já deu 30 minutos aqui, Juizão. Tá no break. Cadê? Aí teve o tempo de atendimento aí. Tá dando uns acréscitos. A Henrique tá com o relógio. Vem chamar a minha. Não olha pra ela não, por favor. Cara, vai acabar o segundo tempo já já, mano. Caralho, amiga. Fez uma pose. Achei que ela jogava a bola aqui. Não é. Mas vocês estamparam a pesca. Sonhou assim. Agora, WWibo! Vem! Vem,ppeving! Vai, vai. Vai, vai. Ah, não. Não é, não é, não é. Você não é, não é? Fiquei muito perdido agora, manhã. Fiquei muito perdido agora. Perdi a concentração, perdi aqui. Caralho, quero muito lufado. Fiquei muito bom. 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 Fiquei. AJ. AJ. E aí. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí. E aí. E aí. E aí, E aí. E aí. E aí. E aí, E aí. E aí, E aí. 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 E aí, E aí. E aí. E aí, e aí. E aí, e aí. E aí, e aí, E aí. E aí, 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 e aí E aí você vai! Aí você vai! Dá? Dá! Ei, Raf! O todo o gol vai ganhar! Bom trabalho, Raf! Ele tá pra brincadeira assim com a cara dele. Imagina, ele só não tá assimzinho. Foi uma loucura, hein, Vadiqão. Bom trabalho, mano! Bom trabalho, Raf! Não, é o... Não, cara, é o... Não, cara, é o... É o... É o... É o... É o... É o little flag, little flag. Flag, né? Não, não, não. Vai, John! Valeu, tchau! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A gente é muito mesmo! Tá lá! Tá lá! Tá lá! Primeiro, Warriors! Essa galera é muita, cara! Caralho! Caralho! O Nego pegou 25 caveirinhas e evoluiu pra ela! Ah, não era certo que ela era caveirinha e evoluiu não, né? Olha! Matei a segunda evolução, Tiovi! Tá lá! Tá lá! É mês, tá te irritando, Tiovi! Vamos lá, Warriors! Relaxa, relaxa! Relaxa, relaxa! Vamos lá! Relaxa! Pô, parou muita chuva! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai! 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 Caralho! Ele é batido na mina, Lele! Melhor que é do Chuvi! Melhor que a minha batida é com o Chuvi, batendo no escanteiro. Não caguei a mão, não tem medo. Vamos lá! Chuvi batendo no escanteiro e batendo no segundo! Vamos lá, Warriors! Vamos lá, Warriors! Vamos lá, Steph! Nice! Acho que ela teve um batido no meio da área. É isso aí! Primeiro gol! É isso aí! Vamos lá! Trombada! Good! Já dá um boquete, não, gente. Pronto, Nico! Tá trabalhando muito, hein? É isso aí! É isso aí! É isso aí! Ah, agora calou de novo. Não dá pra entender. O São Pedro não ajuda também. Ah, aqui é o São Pedro, né? São Pedro tá chapado. Aqui é o São Peter. São Peter, nossa! Nossa! Caralho, São Peter! Nice! Ela viu, ela viu essa bola ali. É muito gatinha pra jogar. É muito gatinha pra jogar. É muito gatinha pra jogar. É muito gatinha. É muito gatinha pra jogar. É muito gatinha. É muito gatinha. Olha o van que abriu agora no céu. Olha ali o van. Caralho, meu filho. Ah, que isso? Ah, o sol tá dando madeirada. Caralho! Olha lá. Ele veio ignorante, né? Go, 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 go! Que mãozada na bola! Faz o room check! O um velho tá há 36 anos gritando Kipa, A galera foi gritando o Kipa quando eu voltava aqui. A gente chegou, ela chegou. A gente só voltou a pino, viado. Tô surrando já. Não, solta o meu no moco. Caralho, solta o meu no moco. Você tomou moco quando eu era criança? Tomou uma joguinha mais velha. Caralho! First ball, Warriors, é isso aí! Eu acho que é tudo isso de merda. Ok, Warriors, nós temos eles. Oh, é isso aí. Oh, é isso aí. Oh, é isso aí, é isso aí. Ah, eu vou agora pra... Isso aqui, ó. Vamos pra uma banheira de gelo agora. Minha mãe tem um pão, botar uma... Será que ela vai botar um short que tá fazendo respeito? Não pode ser conselho. Caralho, você procura agora. A gente vai botar mais oito, velho. Tô com muita fome. Nossa senhora. É baixo de abertura, caralho. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, Warriors! E a gente vai botar aqui, uma vez. Tchau, Warriors! Vamos lá! Tchau, Warriors! Primeiro gol, Warriors! É isso, é isso! Cala a boca! Bom, bom, bom! É isso, é isso! Relax, Warriors, relax! Vamos lá! Que legal! É isso, é isso! Nossa, nossa! Que domínio da R.A. Puta que pariu! Volta pro teu posto, essa maluca! Nossa, eu acho que o Chiuvi nem fodeu! Não, depois que essa virada de bola aí... Vamos lá! O Chiuvi não vira jogo! Não é rap, não! Que legal! Primeiro gol, Warriors! Será que ele vai marcar? Será que ele vai marcar? Não, será que ele vai... Só tem três malucos, né? Não, não, não! Não, não, não! Warriors time! Come on! Ela não torou baixinho de bigode que me expulsou! Tem visto que tá ali embaixo no morão! Primeiro gol, Warriors! Primeiro gol! Primeiro gol! Isso é isso! Isso é isso! É, é, pressione! É, tá irritando muito! É muito frio, cara! É muito frio, cara! Bom, bom! Não pressione! Não pressione! Não pressione! Não pressione! Work, Warriors! Work! That's it! That's it! That's it! That's it! Oh! Ela viu, hein? Ela viu, hein? Good try! Vai acabar! Vai acabar muito jogo! 30 minutos aqui no meu relógio! Tá pra acabar já! Tá pela conta do juiz! Você tá por conta do hábito! Primeiro gol! Isso é isso! Vai, vai, vai! Galvão! Diga lá, Mauro! Vai mudar! Nossa! Levanta essa jogando! Gigante! That's the Warriors! That's the Warriors! We have no... We don't need that fire. How long? 30 minutes! That's it! That's it! Go! 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 Finish! Yeah! E-e-e-e-n! É isso, é isso É isso aí! É isso aí! É isso aí! O que você pegou esse cara? É o Jamaica, mano! É o Jamaica! Vai, vai, vai! Quaza! Solta meu boi, mano! Tá de beija! Centralizou! Fechou! Pô, malandro é malandro, fala tudo! Playboy é Playboy, né? Eu não sou? Não, né? Mariano, pô! Mariano é Playboy mais! Olha, joga muito! É isso aí! Amor, muito bom! Vamos, Georgia! Vamos, Georgia! Pô, mas essa atriz é mais retardada! Tê lá! Fechou, 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 fechou! Tê lá! Great ball! Tê lá! Tê lá! Tê lá! Tê lá! Tê lá! Tá por ela, mano! Tô morando, morando, uma fonte de pique! Vá! Ué, de capitão pra capitão, filho! Vá! Vá! De capitão pra capitão! Tô pingando, já te tão pingando também, né? Tô parado no final! Já fiz uma vez então? Vá! 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 Quero! Uh! Uou! Uou! Albee Deixa eu ver, dá um goalei por favor Deixa eu ver O que? Dá um goalei do Gato, por favor. O que é isso? O que é isso? Como você não está aqui na terra? Cora.. Fica! 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 ela vai! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Oh, mano! Boa, Bruno! Mano, mano! Mano, mano! A minha ex deu muito espaço, mano. Parece o Pedrinho, mano. Caralho! Pegou umas perfeitas. Ae, namorou, minha ex é... Ae, namorou, a minha ex é... Ae, vamos, vamos, vamos! A próxima! Você tá pegando Boa Lê atrás do gol. Ah, tá pegando, é verdade. 20 mantinhas de bala rolando já. Saiu a 8. Agora eu tô meio a craque. Assim deu. Vamos, gente! Calou, hein, amigo? Quente pra caralho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! O que você está fazendo? O que você está fazendo? Você está passando, você está passando. O que você está passando? Eu nunca pensei que você está passando. Você está passando. Como você está fazendo um problema? Vamos, vamos, vamos! Obrigado! Vamos, vamos, vamos! Eu sei. Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 E aí?